Galera, seguinte, esses dias eu tava em live Se você não me segue, mano, segue agora Beleza, tava em live, jogando e abrindo caixas como sempre Mas eu vi uma coisa, mano, nova Que me chamou muita atenção Foi uma nova caixa de faca, rapaziada Essa caixa aqui mexeram nela, tá escrito new Vamos testar, vai Ai, que que é isso, pai? Mexeram, mexeram na faca Mexeram, mexeram na caixa Meu Deus do céu, tem quase um vídeo, rapaziada E eu até comentei, preciso fazer um vídeo sobre isso Essa caixa de faca, rapaziada, ela já existia Era uma das mais baratas aí de site de caixa E podia vir várias facas Mas ela tinha um probleminha, era bem difícil vir faca rara Muitas das vezes vinha uma navaja Uma navaja custa em média de 60, 70 dólares Enquanto a caixa custava mais de 90 Então era um pequeno prejuízo que acontecia de vez em quando E por isso que essa caixa não era a minha favorita Vou abrir uma de knifes, knifes, galera 95 dólares, essa daqui, mano, no costume dá tão bem não Vou ser sincero, mas agora o bagulho aí tá bom Porém agora ela foi renovada, galera Tô aqui já no K-Drop, que é o melhor site de abertura de caixas Aqui em cima tem várias caixas de preços diferentes Mas descendo, ó, a gente vai descendo, descendo, descendo Até que a gente encontra aqui As novas caixas de faca, galera Tá como New E nessa aqui também A diferença das duas caixas É que nessa caixa aqui de faca Podem vir todas essas facas daqui de baixo Então pode vir em Bayonetta, Butterfly, Estileto, Carambit, M9 Enquanto na New Knives podem vir essas outras facas Como Skeleton, Talon e Nomad Que são modelos relativamente novos O preço foi um pouco ajustado A de Knives tá custando 120 Porém agora as chances mudaram bastante Eu acho que essa caixa tá muito boa E o vídeo de hoje vai ser abrindo várias dessa caixa Pra ver se ela tá realmente, mano, boa Ou nem tanto Então vamos lá, galera Vamos abrir a primeira 119, mano Analisando as piores Que podem vir São na Vaja De 99 dólares Tá ligado? Mas de resto Acho que todas pagam, galera Vamos abrir a primeira, então Tá Para a corde Para a corde Já começamos Tá ligado? Já começamos 252 Na caixinha de 113 Galera, eu abri aqui algumas vezes em off Pra testar também um pouco a caixa Que veio sim Uma Navaja Tá ligado? Mas assim Quando vem item bom, mano Vem item muito bom Avisando pra vocês De usarem o cupom FELIPERA Aqui no Keydrop Fechou, galera? Além de vocês ganharem um bônus de 10% Bônus no site Concorre ao sorteio de 17 baionetas Tá bom? O sorteio tá acabando Tá bom? Vocês perguntam bastante Mas aí uns 10 dias no máximo Já vai finalizar o sorteio E lembrando O próximo sorteio, galera Eu vou sortear Além de várias facas Um PC Gamer, mano O meu PC antigo, galera É isso aí Ele já tá aqui, ó Na minha mão, galera Esse aqui É o PC Gamer Que o FELIPERA usou por dois anos Gravando vídeos pra vocês Tem placa de vídeo Tem tudo Eu nem desmontei nem nada Só esperando Pra enviar pra vocês No próximo sorteio Lembrando que O Keydrop aceita Todos os métodos de pagamento Inclusive o Pix Que cai na hora Então, ó O link tá aí na descrição Só usar o cupom FELIPERA Pra ganhar um bônus E o formulário também Tá na descrição Só preencher ele lá E já era, tá? Vamos abrir uma mais barata Pra dar uma variada Eu vou abrir essa aqui do TED Que tá o ursinho fofo aqui Tá meio bravo, né Esse ursinho Eu vou abrir duas dela Nunca abri Primeira vez, tá ligado? Vamos testar Tá, uma K E uma U Essa U super bonita Mano do céu E essa K também Oi, o Keydrop tá zica Vocês viram essa animação diferenciada? Mano, fez uma animação da hora Quando veio o item, mano 112 no total E a caixa custou só 40 Mano, valeu Então bora pra segunda de faca Do vídeo, galera Vamos ver a segunda Navaja Tá bom Não vou reclamar 95, tá ligado? É um prejuízo aí de uns 20 Eu vou vender E dar mais uma chance Tá ligado? Porque da última vez É uma de 250, pai Isso aí paga muito Tá, Falcon Falcon Mano, não é das mais caras Mas é 139 Paga o valor da caixa E meio que recupera os 20 doll Tá ligado? Galera, vou explicar pra vocês O que mudou Então da caixa antiga pra nova, né A caixa antiga custava 95 dólares Vamos abrir uma de faca, vai Knife Pode ir em faca A atual, 119 Mas olha a mudança Incrível nos drops Aqui estão os drops antigos Olha só a quantidade de item Dentre eles Tem bastante até Navaja Falcon E até Flip Agora olha a nova caixa Existe menos Navaja Menos Falcon Existe apenas duas flip Sendo que uma custa 800 dólares E facas muito mais bonitas A maioria aqui muito colorida E facas muito bonitas Outra coisa Atualmente na caixa Existem 30 possíveis drops Enquanto na caixa antiga Existiam 36 drops E ter menos itens possíveis de vir É mais interessante Você visualizar mais fácil O que realmente pode vir Tá, mas chega de falar da estatística E vamos abrir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tá, tá bom Quando vem o item Que é um dos únicos que não paga Mas não tá tão ruim, tá ligado? Achei ela bem balanceada Pra falar a verdade, mano É, ó, gutzinha, gutzinha Gutzinha não é das mais caras Porém, já pagou Pagou a caixa, tá ligado? Pagou a caixa Mais uma Mais uma Mais uma Ai, mano Tinha que ver carambite, pai Isso é louco, mano Putz, navade Tá, Felipeira Meu Deus Vem o navade O que eu faço? Aprimorar Tá ligado? Aqui você não perde, pai Pagou, por exemplo Uma paracordezinha, ó 121 Chance de 73%, mano Uma chance altíssima E você consegue recuperar aí O valor exato da caixa E ainda lucrar um pouquinho Tá ligado? Safe Já retirou a skin Ela já chega na hora pra você Mano, mas vamos continuar Eu quero, mano Ainda insistir bastante Nessa caixa de faca Porque eu tô achando Que ela tá, mano Muito da hora Rapaziada, tamo com bastante saldo Então eu vou abrir de 3, tá ligado? Ah, duas, duas Só não pode, mano Só não pode vir você, velho Mais duas 239 Bora, family Bora, family Meu Deus Meu Deus, mano Vou abrir uma outra Pra mudar a sorte aqui Vou abrir uma Focus De 3 doll Tá ligado? Mas é um pouquinho mais safe Eu vou abrir de 5 delas Papai, 15 e 80 Bora, let's go Focus Se não pagar Eu vou pro B-Ridge direto Mas de repente M4 ali 19 Mas tamo quanto? 15 Tá bom, boa Ainda bem M4 da hora, tá ligado? Que é aquela M4 Mas, mano Vamos voltar Porque eu tô vício hoje Família É caixinha de faca, mano Falcon Não é ideal Mas paga a caixa Paga Eu vou arriscar dessa vez Num upgradezinho Hum, eu vou pegar a baioneta do sorteio, né mano Preciso retirar ainda algumas duas Lembrando, galera 17 baionetas Pra 17 pessoas diferentes É o cupom FELIPEIRA Bom, eu vou adicionar aqui Essas baratinhas aqui Que eu peguei na outra caixa, tá ligado? Só pra dar uma chance gostosinha De 74%, vambora Mudei aqui o lado pra direita E é safe Ó lá, ó lá, ó lá Como vem É isso, safezada Baionetinha pra nós, galera Vamos tentar retirar ela E é nóis Chupa Meu Deus, eu sei que era carambite, família Que isso? Fiquei triste que não veio a carambite Veio uma gut de 235, tá ligado? É aquilo, mano Quando não paga É um prejúdio tipo 20 dólar Mas quando paga É um profit de 100 Mais que 100 120 110 Mano Tem mais um aqui Sai louco, vem Vamos ver dessa vez Tá, navadinhas Às vezes vem Acontece One more One more One more One more Vamos, família Vamos, família Vem coisa boa Ai, meu Deus Tá ligado? Ai, ai Ai, baioneta Ai, baioneta Ai, baioneta Pai 355 Maravilha Ó lá, ó lá, ó lá De seguida De seguida Vem uma paracordezinha Casey Harder Que isso? 252 252 Essa caixa tá muito louca One more One more One more Só mais uma, galera Senão eu vou ficar louco aqui Esse vídeo Meu Deus, mano Bugou Mano, que isso, galera Eu vou Eu vou ficar o dia inteiro aqui, velho Mais uma baioneta Brightwater Eu peguei uma maré ruim De várias navajas seguidas, galera Mas agora, pai Engatou Isso é louco, velho O que é que é isso, mano? Algumas navajas que vieram Outras que eu vendi A uspizinha do começo Juntando tudo 2822 Então eu vim de várias navajas Abri de novo As que veio bom Veio bom Total foi esse Testem a caixa knives Tá muito zica Usa o cupom Felipeira, mano Link do sorteio Tá na descrição Corre lá E próximo sorteio Com PC Gamer, galera Mano, tamo junto, velho Tchau